O vitrinho de negócios está aqui na Arte Flores e a Marcela vai contar para nós um pouquinho sobre as flores. Então, vaso. Se eu quiser comprar um vaso, Marcela, presentear alguém com um vaso, eu vou ter que levar o que está aqui ou como funciona? Não, a gente pode estar confeccionando esse vaso na hora, de acordo com a personalidade do presenteado. Essa aqui, por exemplo, é uma orquídea da Enfales. Ela foi confeccionada com uma tela de juta diferente. É um material que a gente procura usar sempre de primeira, às vezes produtos importados e nisso é a diferença da loja, né? Você vai montar um presente de acordo com a personalidade da pessoa? Sim, a gente vai montar de acordo com o jeito da pessoa, o estilo dela e vai ficar a cara da pessoa. Ótimo! E você tem várias opções de vasos aqui, inclusive de cestas. Nós temos ali um modelo de cesta. Fala para mim, Marcela, rapidinho. Cesta de presentes, como que é feito? Cesta de café da manhã, cesta de vinho, aperitivo, cesta de pelúcias, de acordo com o gosto da pessoa. Tranquilo, então. Isso tudo você tem aqui na Arte Flores. Vamos dar uma mostradinha rapidinha na loja ali, para ver as opções que tem aqui. Você tem orquídeas, você tem plantas, como ela disse que tem para cestas, tem também chocolates e uma linha grande de pelúcias. Se quiser presentear alguém só com pelúcia, tem aqui. Tudo isso você pode acessar o site www.artefloresleme.com.br ou ligue para o 3571 4024. São opções e presentes para quem você gosta. Arte Flores em Leme.